É um problema, Luana, que com o passar do tempo ele vai ficando cada vez maior e a gente parece não encontrar um ponto que traga uma solução. O marco temporal entra em votação, sai de pauta, volta novamente, sai de pauta. Em 2019 eu andei pelo Mato Grosso do Sul produzindo uma série de reportagens com essa temática, ouvindo alguns produtores que têm suas propriedades invadidas e depois de tanto tempo, já são quase quatro anos, eles ainda continuam na mesma situação. Dá para a gente ter uma expectativa de que essa situação algum dia vai se chegar a um ponto final? O que a gente tem de atualização, de novidade com as votações? O que está acontecendo? Qual é o cenário que a gente tem hoje? Esse é o problema. Nós já deixamos os problemas acontecerem. Então, meu alé, nós vamos fazer um recorte. Vamos fazer um recorte para os problemas que nós já temos e vamos fazer um recorte para aquilo que nós poderemos ter. E é aqui que tem que estar a nossa atenção. Não vamos deixar que novos problemas aconteçam. E aqui é mais fácil. É mais fácil durante os debates. É mais fácil nós evitarmos novos problemas. Voltando agora para os problemas que já temos. Nós já temos a questão das invasões, nós já temos centenas de processos de demarcação esparramados pelo Brasil. É uma preocupação. Inclusive, agora, neste pleito eleitoral, nós vimos que Marina Silva, para apoiar o candidato Lula, colocou na pauta e foi a sua principal reivindicação a demarcação das terras indígenas e quilombolas, que quilombola nós damos pouca atenção também e a possibilidade de problemática é muito grande. E veio ao último debate, esse primeiro debate do segundo turno dos presidenciáveis, também o Lula colocando a questão das demarcações, entrevistas do Bolsonaro destacando. Pessoal, olha, tem que demarcar. Nós temos que atender os interesses das comunidades indígenas, sim. Mas da forma como se pretende, nós poderemos passar de 14% do território nacional para quase 30%. E aí nós colocamos em risco, por exemplo, a segurança alimentar. Então, são essas as problemáticas que nós já temos. Como resolver? Muito difícil. Eu vou dar o meu exemplo, né, aqui no Mato Grosso do Sul, fronteira de Brasil com Paraguai, município de Antônio João, a invasão lá dura 25 anos, um quarto de século. Os líderes hoje, que são adultos, eram crianças quando essa invasão começou. Como é que a gente resolve isso agora? Como é que nós tiramos centenas de famílias? Pelo último censo, eu tive acesso à relação da FUNASA, né, que é o atendimento de saúde indígena, e nós temos lá cerca de 2 mil pessoas cadastradas recebendo atendimento de saúde. Como é que a gente pega essas pessoas e remove dali, depois de 25 anos? É um problema que já se estabilizou. Depois nós temos aqueles problemas dos processos de demarcação, em tramitação, que já tem, não tem invasão, mas já tem decreto homologatório, que é a última etapa do processo. Depois nós temos os processos de demarcação, que não tem decreto homologatório, tem portaria declaratória, mas não tem invasão. Nós temos casos que tem invasão e não tem processo ainda. Então, o que que eu, eu já fiz isso, inclusive eu tive a oportunidade de dialogar com o nosso Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre essas questões que nós precisamos mapear. Eu já tenho alguma coisa, em especial aqui do nosso Mato Grosso do Sul, é algo que eu já fiz esse levantamento. Nós vamos mapear as realidades e, a partir das realidades, nós vamos. A partir de questões objetivas, nós precisamos objetivar esse debate, porque senão tudo pode. Sabe o que que é terra indígena? É aquela onde existe uma relação de cosmovisão de mundo do índio com o seu cosmovisão de mundo. Como é que a gente define isso na questão jurídica, objetiva, documental? Então, a gente pega, faz o mapeamento da realidade, dessas realidades que eu coloquei aqui para vocês, divide e aí, a partir das realidades, apresentamos propostas. Por exemplo, quais propostas? Onde eu tenho uma invasão com milhares de pessoas, de cidadãos, uma comunidade grande, uma terra, um tamanho da área proporcional ao tamanho ali da comunidade. Ali, nós precisamos viabilizar a indenização. Depois, eu tenho uma área onde ainda só tem portaria declaratória. Vamos pegar Caiabi, é um exemplo, lá no Mato Grosso, 411 mil hectares para oito indígenas isolados. É uma discrepância muito grande. Revisão administrativa do processo. Depois, nós temos os Menqui, não, perdão, Caiabi, esse que eu mencionei é Menqui. O Caiabi é Mato Grosso, divisa com Pará. Lá no Caiabi, Mato Grosso, divisa com Pará, 1 milhão e 600 mil hectares para 152 famílias, onde a própria comunidade já tem decreto homologatório de uma parte, portaria declaratória do restante, porque é uma ampliação. Os próprios indígenas procuraram, na oportunidade que eu estive de estar no governo federal, trabalhando com essas pautas, procuraram o governo para falar, olha, nós queremos conversar, nós podemos diminuir essa área, acabar com o conflito e a outra metade já formaliza para os indígenas. Nós temos os parecis no Mato Grosso também, uma vasta exploração agrícola. Eles plantam, eles colhem, eles geram lá 50 milhões de reais ano para aquela comunidade. Nós temos áreas em que é possível a exploração turística, a exploração de artesanatos, qualificação técnica das mulheres. Então, nós precisamos desse mapeamento. Enquanto nós trabalharmos a questão indígena ou a questão do agro também, como se fosse uma coisa só engessada, por isso que nós não saímos do lugar. Vamos sair um pouco da questão indígena, vamos vir para o universo do agro. Nós temos aí plano safra, nós podemos trabalhar plano safra, necessidade de subsídio, de seguro de lavouras, por exemplo, da mesma forma no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul e no Pará. São realidades distintas, a climática é outra, os prazos são outros. Então, nós precisamos entender que a problemática tem que ser olhada de cima, fatiada de acordo com a situação de cada caso. E aí sim, a partir disso, nós vamos elencar ali de 3 a 5 situações e para cada situação, verticalizar as soluções possíveis. E aí 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 E aí